Fala meus big players, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de operar com o comando, tá? Hoje vai ser uma forma teórica de explicação, tá bom? Então fiquem bem atentos a esse vídeo para você não perder nenhum detalhe, ok? Então vamos lá, vou começar primeiro no quadro e depois a gente passa para o conteúdo no gráfico, tá bom? Então eu vou tentar operar no gráfico, né? Se tiver uma oportunidade eu vou aparecer nesse momento aqui do vídeo, aí eu vou pegar uma operação. Se não, aí eu vou ter que deixar só na parte teórica mesmo, tá gente? Aí vocês vão ter que testar aí. Mas esse conteúdo é muito bom, tá? Então pode pegar as operações do jeito que eu estou falando aqui que você vai ver que vai ser muito interessante, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos começar. Ó, o comando, né? Identifica um kendo de comando, tá? O que é um kendo de comando? Isso aqui é um vídeo mais para iniciantes, né? Na lógica do preço, mas se você também já é bem veterano, pode utilizar essa dica aqui que vai dar certo do mesmo jeito, né? Então, comando é um kendo que inicia sem pavio, tá? Então, comando de venda e aqui um comando comprador, né? Um kendo que começa sem pavio na parte de baixo, ok? Então vamos lá. Observe que a gente identificou aqui um kendo de comando, né? A gente já vai marcar ele aqui, ó, vamos marcar na abertura dele. Você vai esperar o seguinte, ó, presta atenção. Quando o preço romper esse kendo, quando o preço romper o kendo de comando, a gente vai ter uma leitura de continuação do movimento, tá? Você pode pegar uma continuação do movimento daqui, ó. Só que o meu vídeo de hoje não é para falar sobre isso, tá? Não. Eu quero passar um setup específico para vocês. Você pode pegar aqui, sim, uma compra, ó, tá? Observando, claro, se não tem, se não tá tocando nenhuma defesa, né? Aí você pode pegar sua compra, sim, beleza. Mas o meu vídeo de hoje é para falar sobre outro setup, tá? Outra coisa. Eu quero que você observe o seguinte. Esse kendo aqui é um comando de venda, né? Um comando vendedor. Então, você vai aguardar acontecer o quê? O rompimento desse kendo, né? Pela compra e vai aguardar o retorno para ele pela venda, entendeu? Então, o preço de venda tem que retornar para o comando. Então, retornando para cá, ó, para esse kendo, ó, fazendo uma nova baixa, por exemplo, porque aqui é um preço de venda, né? Então, tem que fazer nova baixa. Você vai ter uma leitura de continuação do movimento. Agora, o que você deve observar para filtrar melhor isso aí? Você tem que observar as defesas, tá? Então, o que são as defesas? Você vai marcar o corpo das velas, ó, e o pavio, entendeu? O corpo e pavio das velas. Corpo, pavio, corpo, pavio. Se o preço está tocando em alguma dessas posições, algum corpo ou pavio das velas, você tem que esperar. Você não vai poder pegar direto, assim, né? De abertura aqui o put. Você espera o preço tocar aqui. Se o preço está fazendo nova baixa e retornando para o kendo de comando, você vai poder pegar um put aqui, ó. Espera só subir um pouquinho, toca lá e você pega o seu put, tá? Mas, se o preço estiver tocando, né, em alguma defesa, isso aqui é uma forma de filtrar melhor as suas entradas, ok? Então, tocando na defesa, você não vai poder pegar o put aqui, ó. Você vai esperar uma coisa, tá? Mas, primeiro, o que são defesas, Gustavo? Defesas são o corpo e pavio das velas. Então, se o preço está tocando em algum corpo ou pavio da vela aqui, ó. Por exemplo, agora, ele está tocando no corpo e no pavio dessa velinha verde aqui, ó. Né? Então, isso aí é uma defesa. Pode rebater o preço para cima, ó. Certo? Então, se estiver acontecendo nesse caso, você vai esperar o preço se confirmar, entendeu? Recapitulando. Se o preço estiver entre o corpo da vela aqui, ó, dentro desse corpo, né, sem tocar em nada, tipo assim, ó. Não está tocando nem no corpo e nem no pavio. Nesse caso aí, você vai poder pegar a sua operação de continuação do movimento, ó. Entendeu? Então, você pode pegar seu put aqui. Se ele estiver tocando, né, como é o caso aqui, ó, tocando aqui, tá vendo? Já tocou na defesa. Então, ele pode rebater o preço para cima. Então, tocando na defesa, você não vai pegar o put lá, ó. Você vai aguardar. Aguardar aqui a resposta desse candle. Geralmente, ela vai subir, né, para te dar aqui uma confirmação de baixa, né. Ó, ele vai confirmar aqui dentro, entendeu? Então, vai fazer mais ou menos isso, ó. Movimento assim, ó. Tipo um pullback. E aí, você vai só pegar o seu put na próxima, entendeu? Então, espera o preço fazer isso aí, para pegar o put na próxima, para ele trabalhar na venda, ok? Então, o setup é basicamente isso. Você vai encontrar um quinto de comando. Você vai esperar ele ser rompido. Aguardar o retorno. Ver se tem nova alta ou nova baixa. Se tem espaço até a defesa, você pega a continuação direta. Se não tem espaço, né, se está tocando já na defesa, você aguarda a confirmação. Para aí sim, você ir rumo, né, aos seus alvos, ao seu objetivo, entendeu? Então, dando continuação na venda. E aí, eu vou deixar anotado aqui em cima para vocês, tá? Essas informações para você não se perder aí, ok? Gente, estou interrompendo aqui o vídeo um pouco, tá? Só para dar um aviso para vocês. Se você tem interesse em receber muito, muito mais informações como essas aqui, né, aprender muito, muito mais leituras gráficas como essas, me chama aqui no privado, tá bom? Estamos de vagas abertas para minha mentoria. Lá você vai aprender, de fato, como ler o gráfico, entendeu? Ler como o preço funciona, como ele se movimenta, quais alvos ele vai buscar, quando ele vai buscar esses alvos, como ele faz isso, né? E aí, você vai entender, de fato, como é que funciona o gráfico. Para você operar com maestria, né, com sabedoria, sabendo o que está fazendo ali, tendo entendimento, de fato, do que o gráfico está falando para você, e você vai conseguir lucrar, de fato, no mercado de opções binárias, tá bom? Então, se você já cansou de perder, já cansou de tomar loja nesse mercado, tomar fumo, né, me chama aqui no privado, tá bom? Então, vamos resolver essa parada, vamos lá, vamos ganhar dinheiro juntos nas opções binárias. Então, me chama aí, tá bom? Se você tem interesse em fazer esse investimento, né, em conhecimento, investir em você para ter um retorno absurdo depois. Então, se você já cansou de perder nas opções binárias, me chama no privado, tá bom? Vamos resolver essa parada aí, bora para cima. Continua com o vídeo. Então, gente, eu deixei aqui esse quadro, ó, para vocês, tá? Para vocês poderem, né, ver as informações que vocês vão precisar para operar esse setup aqui, tá? E aí, se você tiver dúvida, né, sobre o que é uma vela de comando, por exemplo, você vai botar isso aqui, ó, você vai escrever esse texto aqui, tá? Esse texto aqui, que está dentro dos parênteses, dentro da barra de pesquisa do YouTube. Então, quando você vai pesquisar um vídeo no YouTube, né, você coloca lá, ah, quero saber como fazer tal coisa. Você coloca isso aqui, ó, OB de sucesso, velas de comando, para você saber o que é uma vela de comando. Então, você vai procurar um vídeo meu, né, desse jeito aí, ó. Aí vai aparecer lá uma sequência de vídeos meus sobre velas de comando, entendeu? Você não sabe o que é uma nova alta e o que é uma nova baixa? Quer pegar a teoria disso também, né? Você vai colocar no YouTube lá, na barra de pesquisa. OB de sucesso, nova alta, barra baixa, nova alta ou nova baixa, entendeu? Lá você vai saber também, você vai ver um vídeo meu explicando o que é uma nova alta e o que é uma nova baixa, entendeu? Vai ficar bem interessante para você entender também todo o contexto geral por trás dessa operação. Você não sabe o que é uma defesa. Você coloca aqui, ó, OB de sucesso, defesas, tá? Eu tenho um vídeo recente, né, meu, falando sobre o que são defesas. Então, você vai entender também muito sobre isso, tá bom? Ou você pode colocar aqui, ó, OB de sucesso, lotes, tá? Lotes, no lugar de defesa. Você vai também entender um pouquinho sobre os lotes. E os lotes também falam sobre defesas, beleza? E aqui, gente, ó, eu deixei os gatilhos de entrada para você, tá? Então, é o seguinte, está bem detalhado. Se tiver espaço até as defesas, né, aí você vai entender o que são defesas, pega a continuação do movimento. Então, você vai pegar a continuação se tiver espaço até a defesa. Então, por exemplo, tem espaço, você vai fazer o quê? Você vai esperar o próximo candle subir aqui, ó, tocar no comando e pegar o seu put, entendeu? Desse jeito. Se não tiver espaço até as defesas, o que é que eu faço, Gustavo? Se não tiver espaço até as defesas, você vai esperar a confirmação, ó. Se tiver tocando uma defesa, aguarda a confirmação dentro do comando e pega a operação de reversão para a próxima vela, entendeu? Então, espera o preço de compra subir aqui, fechar dentro do comando, desse jeito, mais ou menos, tá? E aí, você pega o seu put, entendeu? Desse jeito aqui, ó. Pega o put para essa vela aqui agora, entendeu? Pega o put nessa vela. Porque se ele estiver tocando uma defesa, gente, ele pode sim romper para cima de volta, entendeu? Então, se ele romper de volta para cima aqui, ó, você não vai poder pegar o seu put. Aí, se ele ser confirmado desse jeito, aí sim, você pega o put aqui nessa vela e tende a dar muito, muito bom, beleza? Então, fica atento nessas dicas aí. Usa esse setup, tá? E vamos lá, vamos para o gráfico, vamos ver se a gente vai encontrar alguma informação para pegar nele. Se tiver, se a gente encontrar, a gente vai operar, tá? Mas se não, vou procurar aqui um pouco. Porque se eu não encontrar, aí eu também não vou operar, né? Não tem como. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Tem um comando lá atrás, tá? Tem um comando aqui lá atrás, ó. É bacana. Esse contexto aqui, ó, bacana. Presta atenção. Ele está tocando uma defesa, tá vendo? Nessa vela aqui, ó. Essa vela aqui é uma defesa, é uma vela de força, tá? Aí o preço rompeu o comando e retornou para cá, tá vendo? Retornou para o comando. Só que a gente está tocando uma defesa. O que a gente espera? Espera a confirmação. Confirmou dentro dele? Não. É por isso que a gente não pode pegar o put quando está tocando uma defesa. Deu porque ele pode dar uma compra rompendo de volta o comando. E aí, nesse caso, a gente não vai pegar o put na próxima. Porque ele foi romper para cima. Ó, vamos ver aqui agora, ó. Vê só. Nesse caso aqui, houve uma informação importante, né? O preço aqui, ele fez uma tripla posição e ele travou no pavio dessa vela. Então, ele liquidou aquele pavio, entendeu? Veio uma compra e rompeu para cima tudo isso. Agora, ele retorna para o comando. Poderia dar uma compra aqui nessa vela, entendeu? Ele fez uma nova alta, né? Poderia dar uma compra. E aqui tem outra informação importante, gente, ó. Essa vela aqui, né? Ela trava no comando, tá vendo? Ela travou aqui, ó, nessa posição. Só que ela também é um candle de comando, tá? Então, aqui é um candle de comando, ó. Nesse caso, você não pega a operação de reversão, tá bom? Não pega. Quando um comando trava em alguma posição, gente, ele pode romper para baixo, entendeu? Pode dar continuação rompendo. Por quê? Porque aqui começa um novo preço, ó. E aqui não tem informação nenhuma de compra. É somente informação de venda, entendeu? Só foi o vendedor que agiu nessa operação aqui, ó. E aí só tem um alvo para buscar, que é esse pavio. Então, pode descer, entendeu? Pode continuar descendo. Tem que observar alguns contextos aí para você poder pegar a reversão. Mas, no geral, né? No geral, você vai evitar pegar a reversão quando tem um comando travando, ok? Então, essa informação também foi ótima de ter aparecido. Vamos ver aqui para a outra parte do gráfico, se tem alguma outra informação. Mas aqui, ó, observa. Vê só. Tripla posição, fraqueza. Retorna para o comando, tende a dar continuação, entendeu? Travou é um comando, ó. Sendo um comando aqui, está fechado. Não tem nada de compra ainda, né? Então, ele pode continuar o movimento de baixo, entendeu? É mais ou menos assim que você tem que observar. Vou ver se tem mais algum par aqui, tá? Vou analisar mais um pouco. Se não estiver nesse par aqui, aí, você fica obrigado a sair, tá? Desligar aqui o vídeo, tá? Finalizar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né? Essas operações aqui, tá? Esse setup, né? Que possa funcionar aí com vocês, ok? É muito interessante, velho. Funciona demais. Olha aqui, velho. Olha o comando aqui, ó. O preço está retornando para cá. Vamos ver. Vamos ver, ó. Top, velho. Então, mais que dê para pegar esse exemplo. Aqui atrás já deu para pegar, ó. Para ele, né? Brincadeira, gente. Mas, ó. Rompeu o comando, retornou. Meu amigo, aqui é put porque não está tocando nenhuma defesa aqui, ó. Está vendo? Ó, put porque não está tocando nenhuma defesa. Aqui, ó. Bem aqui é compra. Pode ser uma compra aqui na posição do comando, tá? Vamos lá. Toca lá. Toca. Ué. Tem que tocar dentro do tempo também já, tá, gente? É bom tocar dentro do tempo. Dentro do tempo de 15 segundos. Beleza? Ó, mas aqui pode ser uma compra, sim, tá? Retornou para cá, ó. Comando de compra, né? Comando de compra. O preço rompeu ele para baixo. Retornou com a compra, né? Não tocou em nenhuma defesa. E aí, voltando para cá, você pode pegar uma retração, ó. Entendeu? Pega uma retraçãozinha nesse ponto bem aqui. Tende a dar bom demais, tá? Muito bom mesmo. Beleza? Vamos ver, ó. Eu não sei se ele tocou com alguma defesa lá para trás, né? Para ali, ó. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não tocou em nenhuma por aqui, ó. Certo? Então, vamos ver essa vela finalizando. Ó. Deu muito bom, velho. Muito bom mesmo. E aqui pode ser outra compra, tá? Só descer um pouquinho aqui para ele não pegar uma taxa muito ruim. Mas aqui pode ser outra compra, sim. Beleza? Porque aconteceu exatamente o mesmo setup lá, né? Poxa, eu quero que ela desça um pouco, tá? Beleza? Droga. Tá bom. Beleza. Mas aí pode ser uma compra, gente, ó. Eu não vi se essa vela aqui travou de fato em alguma defesa. Ó, travou aqui. Tem um posicionamento, gente, ó. Posicionamento de venda, tá vendo? Aqui, ó. Por isso que essa vela desceu. Ela desceu por isso. Agora, como ela confirmou dentro do comando, ó. Compra nessa vela de novo, entendeu? Igualzinho que eu passei para vocês. Nossa. Foi ótimo ter aparecido esse exemplo aqui. Ótimo. Perfeito. Tomara que ela termine acima da minha taxa, né? Porque eu peguei uma taxa um pouco ruim. Mas aqui, para mim, é uma compra, tá? Vamos ver essa vela finalizando. É. Beleza. Tudo bem. Não foi. Não terminou acima da minha taxa, né? Ó. Não terminou. Tudo bem. Mas ela terminou pagando a minha operação. No caso, a minha leitura, né? Digamos assim. Queria ter ganhado. Não vou mentir. Queria ter ganhado, né? Fiquei um pouco triste aqui por isso. Mas, pelo menos, gente. Consegui mostrar para vocês que o setup realmente funciona, tá? Realmente funciona e é muito top, ó. É muito top. Beleza? Então, gente. É isso aí, tá? Utiliza o setup do jeito que eu ensinei. Presta atenção nas defesas. Presta atenção se tem nova alta, nova baixa, tá? Para você utilizar com mais tria esse setup aí. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, tá bom? Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu. Olha aí. Olha o que o preço está fazendo aqui dentro desse comando, ó. Ó. Tocou aqui. Não tem espaço para a defesa, né? Espera a confirmação. Pega o put na próxima. É isso, papai. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.